Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 tá confirmado, gente, a amante Tia Zona está realmente grávida, está confirmado e eles dois dizem, principalmente o Zé disse que está muito ansioso para ter um filho com a Tia Zona, né? Ele disse que tem três filhos, mas quer ter um filho com ela. Eu não sei se isso daí ia dar a boca para fora, porque eu não acredito, gente, numa coisa dessa. Um velho que já está quase com 70 anos arrumando tanta coisa, tanta coisa, não vive bem com a pessoa, vive brigando, vive discutindo, que é pôr uma criança no mundo, gente, para ajudar a brigar por causa da herança, né? E pôr uma criança que vai ser criada sem pai, né? Porque ele não consegue esperar essa criança ficar adulta, fazer faculdade e tudo, né? Eu acho assim, sabe? Ele faz muita caras e bocas no youtuber, né? Realmente, a vida deles não é isso, a vida deles é pior, entendeu? Você já viu, gente, com a vida 100% beleza, 100% bem, pô, não existe, não existe ainda mais ali, né? Em que ela não confia em deixar ele sair assim, tem que estar mostrando para ela, tem que estar fazendo chamada de vídeo para ver onde é que ele está, com quem que ele está conversando, ele vai tomar banho, ela olha o celular, ela olha a carteira, ela olha tudo, 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 né? Agora proibiu até as fãs de abraçar e beijar ele, sabe? Agora falou para ela, né? Falou que não pode, né? Aí ele falou, não, são fãs minhas e tudo, né? Então, gente, ela é possessiva, sabe? Mas eu não entendo o que é isso, porque brigam demais, discutem demais, não confiam, né? Ele não confia nela por ela ter sido mais nova. Ela não confia nele, porque ele já deu um fora na esposa dele, né? Que é a Zilua. Ela não confia nele. Aí como que vive um relacionamento desse e vai botar uma criança no meio disso, né? É complicado, não tem como, né? Aí, gente, esse negócio de tanto ela querer filho, tanto ela quer filho. E ele falou, tá ansioso demais pra ter esse filho, né? Mas eu tenho certeza, gente, que ela falou isso aí, foi por causa que, assim, na frente dela, né? Tá na frente dela, né? Ele disse que tá muito ansioso e ela tá achando que isso é verdade. Ela tá achando que isso é verdade. Sabia que do jeito que estão as coisas ali. Se ele arrumar um filho agora, aí é que larga mesmo. Aí é que larga mesmo, porque o velho não aguenta mais, não, gente. Ele não aguenta mais criança, não. Eu gosto dos netos, amo os netos, mas ele vai lá, visita, fica com as filhas dele. Ele não tem que levantar de madrugada pra olhar neném. Ele não tem que... Como se diz de madrugada, não, né? Porque de madrugada ele tá em show. Mas aí ele dorme de dia, né? Aí ele vai tirar pra dormir, a criança vai chorar, vai ter que fazer barulho. Diz a tia zona que ele tá dormindo, não pode nem fazer barulho. Se fizer, ele reclama. Eu acho que reclama mesmo, né, gente? Porque esses anos tudo cantando e não dorme, né? A pessoa vai indo, vai tendo um problema de saúde, né, gente? Vai começando a ter problema, não é mesmo? Então, gente, aí eu acho assim, ó, isso é muita palhaçada, tá? É fazer muita caras e bocas, né? Pra falar que tá tudo bem, né? E esse véio também não vai aguentar, não. Porque aí ela só fica por conta de menino, né? Quando nascer, se nascesse, né? Ela só vai ficar por conta de criança e vai deixar o véio pra lá, né? E não dá pra atender dois, né? Mesmo que tenha babá, lógico que vai ter babá, né? Mas se a criança tiver enjoadinha, tiver assim... É melhor junto com a mãe do que com a babá, né? Então, lógico que vai ocupar a mãe, né? Mas isso aí, esse cara é besta demais, gente. Demais. Então, lógico que vai ficar com a mãe do que com seu filho, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.